O mundo parece tranquilo, mas um dia tudo vai mudar Jornais estão parão nas capas e já é tempo de se preparar Uma notícia vai se espalhar que um povo desapareceu Este povo era preparado, este povo era o povo de Deus O mundo quando der por conta que só foram os crentes Estão na glória para todos sempre, a agonia vai dominar Então aqui na terra tudo será desespero E a igreja que agora vejo lá no céu com Cristo vai morar Quem ficar aqui no mundo para os templos logo correrão Procurarão os dirigentes e as mulheres que eram de oração As crianças já não se encontram nem a mocidade nem os irmãos Todos eles foram para a glória, todos foram cantar em si O mundo quando der por conta que só foram os crentes Estão na glória para todos sempre, a agonia vai dominar Então aqui na terra tudo será desespero Então aqui na terra tudo será desespero E a igreja que agora vejo lá no céu com Cristo vai morar Então aqui na terra tudo será desespero E a igreja que agora vejo lá no céu com Cristo vai morar